Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A7 é um smartphone 4G dual chip com 15,7 cm de altura, 7,8 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A50 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A7 tem tela de 5,7 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A50, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do A7, vem somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A50 traz a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A7 chega de fábrica com sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o A50 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.600, o A7 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A7 são o design uniforme com vidro traseiro de alta resistência e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A50 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.